Fala meus peixes, hoje é a parte 2 do vídeo que a gente foi lá na festa do Tall Story Vai ter muita coisa legal, tem a montanhazinha rusa que a gente foi, tem o cinema 6D Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês, por favor, por favor, me seguirem lá no Live Me Baixem o aplicativo e me sigam lá gente, olha quantos de vocês já estão me seguindo E eu tô seguindo a galera de volta, olha só Sigue de volta, sigue de volta, sigue de volta, sigue de volta Tô seguindo todo mundo que tá me seguindo de volta, Lara, Luciana, Tainá Mó galera já tá me seguindo Baixem o aplicativo, eu tô fazendo live lá todo dia Esse aqui é meu perfil, olha, Luno Vite, essa foto minha Tô fazendo vários vídeos lá também, se liga Além dos vídeos assim, estilo musical, sabe? Estilo assim, pá, tututum A gente faz live lá todo dia, todo dia eu fico batendo papo com vocês E as lives eu vou fazendo meta, a gente vai brincando, fazendo desafio Vocês me mandam desafio, eu faço ao vivo, tá muito legal Realmente as lives lá no Live Me Então baixa o Live Me, por favorzinho, me segue lá Pra gente conseguir cada vez mais seguidores lá E eu poder cada vez mais conversar com vocês todo dia Hoje mesmo eu vou fazer live lá Chega lá no aplicativo já falando Vim pelo último vídeo, valeu? Tome na Montanha-Russa agora, estou comendo Tô sozinho na frente? Tô sozinho na frente? Medo Mato o cinto Mato o cinto Ah tá Pessoa rebelde Querendo sair cinto Meu Deus, tá difícil pra botar Tá difícil Com a mão só ainda Aí, foi Nossa, tá me sufocando Tá me sufocando ainda, pode puxar mais? Esse coagulho tá me sufocando Tá sufocando minha barriga Tá maluco, meu irmão Dá um dedinho, moleque Nossa senhora, meu irmão Olha a cidade Nossa, meu irmão Mentira que o brincando parou Calma, calma Ah tá Você tá maluco, meu irmão Aí, dá um medinho ali fora, meu Maneiro Quero de novo depois, muito legal O bagulho quase me sufocou na pança Mas tudo bem Curti, curti Mano, eu achei Parece que vai calar na rua, tá ligado Maneiro pra caramba Maneiro A cerveja está aqui Aí, Bia Dei uma suadinha, Bia Foi tranquilo? A Bia já foi três vezes Quatro Quatro agora? Agora a gente vai ver esse cinema 6D aqui Como é que é Vários brinquedos Pode ir? Pô, vou ficar aqui Geladão Vamos ficar aqui na primeira? Vamos Então a Bia vai no meio Tô até com medo disso aqui, maluco Não, eu já fiz lá 6D? Deve sair até cheiro disso aqui 6D, pô? Tem que botar o cinto também? Caraca, eu criei essa cadeira aqui pro meu computador Nossa, que delícia Pô, ainda bem que eu vim de lente, né? Qual que é o filme que vai passar? Não, a gente que escolhe Ah, a gente que escolhe Óculos 3D desse, bicho Qual será o filme, hein? A Tuma do Farol A Tuma do Farol Nesse não Vou até tirar o boné Ah, a gente só sabe aquele brinquedão dele Que ele é bizarro, né? E a gente fica lá Pedindo do lado do Farol Não, mas pode dar aquele negócio ali Dá pra dar um solavão Que ele é lá embaixo Dá Na moral Tem que botar o cinto também Tem sim, cara O negócio ficou apertando minha pança Calma aí que ele é pra criouro Sai suando Foi o brinquedo mais radical que eu já fui na minha vida Foi mesmo Eu não vou em nada? Quem, eu sou o mocagão? Pra tudo? Não, mas a Lina vai com a gente agora Oi, qual desses? Gente, qual desses aí? Tuma do Farol Qual que você aconselha? Nem os assustadores Não, mas a Lina, Lina de Ouro, Castel de Terror, Pátria de Bansal Castel de Terror Não, peraí, peraí É ela que vai escolher, a pequenininha aqui Quê que você vai escolher? Escolha aí Quê que você quer? Quê que você quer? Quê que você quer? Quê que é a emoção? Com medo ou não? Com medo Com medo? Com medo? Com medo Com medo Com o castel de terror? Certo Aí tá vendo? Depois eu não dormo É fogo, né? Se tiver pesadelo hoje Você me segura Vamos ver O bagulho mexe junto Meu Deus, que vento Vento gelado Vamos tomar susto, quer ver? Agora Eita Sai daí, Cora Eita Gameplay de cinema 3D Vem, Niii Parece o Kiko O bagulho mexe Nossa, deu um calor agora Sai, aranha Sai, aranha Sai, aranha Jovem, Niii Ai, aranha Ah, dai Eu quero mexer O bagulho mexe Ai, ai, oh Demora, essa é a Almoni, né? Nossa Senhora, meu irmão! Ih, mané! A Manoela, a Manoela! Sai, Manoela! Para de rir, amor! A risada do bagulho é igual a da Paola. Olha aí a Manoela, de novo. Eita! Que agonia! Que maneiras! Sai daí, Elia! Sai daí! Quem que tá ali? A cruz é o seu. A cruz é o seu. Ah, volta pra lá! Vai, tem a mão na pele. Qual foi, Manoela? Vou pegar o seu. Show com medo. A mãozinha. Que maneiro, parece que dá pra pegar. A mãozinha. Sai pra lá, me leva ainda não. Sou muito novo. Tá sacudindo, tá sacudindo. ого? Três fantasmas. Pronto, hein? Põe mais um! Maneiro, maneiro Maneirasso, chega de uma suada Vou mostrar uma foto no espelho No espelho magrinho? Vai, deve soar ele Papai chegou É, papai chegou Papai e mamãe Você tá feliz? Oh, que felicidade que o papai chegou Olha aqui, mijo aqui E se comportou bem enquanto a gente saiu Queria botar uma câmera dentro de casa Pra ver o que você fica fazendo Quando a gente sai Gente, a gente esqueceu de falar pra vocês A gente deletizou a casa Que tava dando um monte de baratinha Andando por aqui E na nossa dispensa Deu uma boa melhorada, hein? A empresa que deletizou Falou que em até 10 dias A gente pode ser que veja alguma baratinha Porque é o tempo da contaminação delas Eles botaram um gel Em volta das portas Aí o cara tava me explicando Que esse gelzinho Ele endurece com o tempo Aí a barata come Aí vai contaminando as outras Do ninho Quando ela volta pro ninho Ela tá contaminada Com o bagulhinho que ela come Com gel Aí em contato com as outras baratas As outras também se contaminam E vão morrendo, tá ligado? Tava dando muita barata Mas não barata grandora não Baratinha filhotinha Aí ele botou até dentro do microondas No motor, no fogão Na dispensa Ó, nossa dispensa tá vazia A gente botou a comida inteira Ó, aqui ó Olha que baratinha aqui ó Ó, lerdinha Deve tá envenenada aqui Outra morta, outra morta Aí tá uma barata aqui Toda sungamanga ali Bem que tu falou A barata toda lerda lá É louca Deve tá todas contaminadas Aí a gente teve que tirar Todas as comidas, óbvio Pra não entrar em contato, né Com o remédio Aí olha o que a gente fez Botou todas as nossas comidas Da dispensa aqui nesse quarto Olha como é que tá o quarto Panela, refrigerante Todas as nossas comidas Deixamos esse quarto uma zona Né? Enquanto o remédio faz efeito Imagina Pô Remédio de bar... Oi? Ah, deixa aí Tá tão bonitinha, Guilherme Deixa pra sempre ali Não, pra sempre não Ah, fechinha foi muito legal Fomos em vários brinquedos lá Vocês viram Bacana É Teu braço ainda tá doendo Do socão que tu deu Tinha que alongar, cara Ah, é? Enfim, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Esperamos muito que vocês tenham gostado Teve algumas cenas lá Ah, e relembrando a vocês Baixa lá o live em mim, cara E me segue Que eu tô fazendo live direto Vocês viram aí no começo desse vídeo Que live legal que eu fiz lá, maluco Beleza? Não esquece não Que as lives tão muito legais O pessoal tem adorado as lives que eu tenho feito Eu faço várias brincadeiras nas lives Tá ligado? A gente bate meta de coração Aí a gente comemora junto É mó zoeira a live Então vai nesse momento lá Agora na Play Store Na Apple Store Tem pra Android Pra iOS Pô, tô falando aqui pra galera me seguir Tu fica aí Uma doida Vai, vai, malandra Eita louca Abre a janelinha Enfim, galera Beijos no coração de todos Até o próximo vídeo Beijo E você, eu quero dar saudade Paula parece que bebeu, né? Bebeu nada Parece que tá bêbada Vem cá, meu neném Ah, 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 meu neném Tchau, gente Ai, 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 ai A caixinha d'Andelinha Que fofo O que que ele tá dando já? Meu boné. Caraca, não pode dar mole nem um segundo, ó. Tirei meu boné, botei na cabeça, botei aqui e ele já pegou. Trombadinha, me devolve! Olha aí a fotinha, eu achei a nossa fotinha. Fofa. Tchau, dá... Ah, pede o like, pede o like. Você pedindo like, de repente tem mais like. Gente, dá like, compartilha, comenta, posta lá no seu Facebook. Porque posta lá no seu Facebook, pra galera conhecer o canal. Uh! Se depois dessa performance incrível, você não clicar no gostei, eu já não sei o que mais eu faço pra vocês clicarem em gostei. Ah, se você estiver vendo na televisão, pela televisão ou pelo videogame, também dá pra clicar em gostei, gente. Vocês sabiam disso? É só você pegar o controle da sua Smart TV e apertar pro lado em opções, aí abre a mãozinha do gostei. Aí você clica pela televisão, também dá pra dar like. Certo? Agora sim. Saberam? Agora sim. Um beijo e até o próximo. Que eu não sei quando vai ser. Beijo. Porque os vídeos estão com mais frequência agora lá no Luana Vídeo TV. Eu não consigo finalizar um vídeo. É, mas fala muito. Então, no canal do Luana Vídeo TV tiveram vídeos a semana inteira. Os vídeos estão ficando engraçados. O pessoal está adorando de novo que eu voltei com força total naquele canal lá. Então não perda. Beijo. Olha aí, não pode deixar mais. A gente está me desfocando. Nossa, que piora, meu irmão. Nossa, meu irmão. Mentira, que brincando parou. Tchau, 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 tchau.